hoje quarta feira 15 de junho 2022 chuva no horóis agora exatamente às 5 e 3 da tarde chuva no horóis essa chuva vem ali naquela parte ali vem aqui no sentido de onde eu tô aqui daqui a pouquinho ela está aqui deus quiser chuva no horóis dia 15 de junho 2022 este vídeo para desde viana aqui estou nas margens do Açudoróis agora nesse momento às 5 e 4 da tarde chegando aqui uns carrinhos aqui tem as portas colar aqui o Açudoróis e ali está vindo a chuva dali daqui do lado logo logo ela tá aqui ali é no sentido de Iguatu eu vou encerrar aqui esse vídeo e no próximo pode ser amanhã ou depois se deus quiser em nome de jesus até o próximo vídeo